Oi, meu nome é Fernanda Cristina do Amaral e eu vou apresentar o artigo Análise Rápida dos Membros Superiores, RULA, aplicado ao ajuste da mesa cistina, mesa de apoio ao brincar de crianças acamadas. Esse projeto foi desenvolvido por mim, Fernanda Cristina do Amaral, pela autora Mariana Carazelas, pela professora e doutora Maria Lúcia Okimoto e pela professora e doutora Marta Karina Leite. A necessidade de recriação no ambiente hospitalar é fundamental para crianças internadas e como forma de promover o bem-estar no ambiente hospitalar, em 2005 foi decretada a Lei 11.104, que aponta para a obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico. Contudo, a existência de brinquedotecas muitas vezes não atende as necessidades das crianças acamadas, que não conseguem acessar o espaço. Com o objetivo de atender essas crianças, foi desenvolvido um protótipo da mesa de apoio para brincadeira e alimentação, a mesa cistina. A mesa cistina conta com a movimentação do tambo em 360 graus, diferentemente das mesas hospitalares tradicionais. O tampo magnetizável permite a utilização de ímãs para fixação de papéis, para desenho, além de brinquedos magnetizáveis. O ajuste da altura e ajuste dos ângulos do tampo devem ser feitos pelos profissionais da saúde, ou seja, enfermeiros, médicos e auxiliares. Como a movimentação e ajuste da mesa podem ser frequentes, foi necessário identificar os principais problemas ergonômicos da mesa, a fim de evitar que profissionais da saúde tenham quaisquer desordens musculoesquelétricas e verificar a eficiência na locomobilidade e ajuste da mesa. Outro fator importante é o tempo de realização da tarefa. Quanto mais frequente a tarefa for realizada em espaço de tempo, maior será a sua eficiência. Porém, é importante ressaltar que a repetição prolongada dos movimentos é um dos fatores de risco relacionados aos distúrbios físicos. Este trabalho é caracterizado como um experimento, segundo Santos, pois há o controle das variáveis para a compreensão da funcionalidade do objeto. Para simular a situação onde o objeto será utilizado, foi desenvolvido um roteiro que simula as atividades dentro do ambiente hospitalar, além de um questionário sobre a realização das tarefas. Para verificar a ergonomia da mesa, foram utilizados os parâmetros do método Rula, que tem como foco a análise postural do profissional no ambiente de trabalho. Os parâmetros do Rula foram aplicados por meio do software Kinebot, uma tecnologia que utiliza a visão computacional e inteligência artificial para medir as atividades e os ângulos das articulações dos usuários, através da gravação de vídeos e upload na plataforma. Para medir a eficiência de cada usuário ao realizar a tarefa, foi utilizado o modelo de MyNard, medindo a eficiência por eficácia sobre esforço. Com isso, é possível identificar o tempo dispendido para o cumprimento da tarefa. E como resultados? Os resultados que tivemos ao analisar essa mesa foram identificados alguns pontos de melhoria nela, como a regulagem da altura, o acabamento, as pegas e as alturas da perna da mesa. A regulagem da altura da mesa foi apontada como um principal ponto, sendo que o momento que mais exige esforço, segundo o Rula, assim como demanda mais tempo e apresenta mais queixas. O acabamento da peça também precisa ser melhorado, pois a tinta utilizada trava o ajuste da altura da mesa. As pegas utilizadas também devem ser alteradas por causarem desconforto aos usuários. A altura das pernas da mesa devem ser modificadas para um modelo mais baixo que se encaixa abaixo da mesa hospitalar, da cama hospitalar. Os participantes também sugeriram que o tampo poderia ser fabricado com materiais diferentes, como vidro e lousa, além da possibilidade da inclusão de uma barra de apoio para os brinquedos. Estes ajustes são necessários, pois há a presença de risco ocupacional no desempenho das atividades laborais. A avaliação dos riscos é uma ação dinâmica e contínua, e deve acompanhar as modificações nas condições de trabalho. Neste aspecto, o designer deve verificar a importância da análise destes riscos para os profissionais, sobretudo no desenvolvimento e utilização de novos equipamentos. E como conclusão, temos que a pesquisa buscou identificar os principais problemas ergonômicos da mesa, além de verificar a eficiência na locomobilidade da mesa. Por meio da aplicação do Hula no software Kinebot, foi identificado que apesar da média exposição ao risco ser leve, os profissionais de saúde no ambiente real podem sofrer problemas na coluna, pescoço e no braço dominante, ao se abaixar para ajustar a mesa. Além disso, as entrevistas apontaram para a necessidade na mudança de materiais, modo de ajuste e adequação da mesa no ambiente hospitalar. Outro ponto relevante nas entrevistas foi a sugestão de participantes na melhoria da mesa, não apenas voltada para o conforto do próprio profissional, que manuseia o artefato, mas também para a possibilidade de brincar das crianças. Foram sugeridas barras de apoio e materiais variados no tampo, para que as crianças possam brincar de diferentes formas sobre a mesa. Ademais, é necessário que nas próximas pesquisas as crianças sejam envolvidas no processo para que possam contribuir para o desenvolvimento de uma mesa que atenda às suas necessidades. Muito obrigada! 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 Obrigada!